Acontece no dia 8 de setembro o primeiro torneio Society em Veranópolis. A disputa será realizada no Estádio Veranópolis e aberta aos esportistas de Confresa e região. A disputa será realizada nas categorias masculina e feminina com premiação total de R$ 2.100 e terá ainda animação com violeiros da região. A organização do torneio aguarda o evento com ótimas expectativas e os interessados devem entrar em contato através do telefone 3564 9029. Então, vamos lá.